E aí pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos de volta em mais um vídeo. Acabamos de receber a triste notícia da perda de um grande ator, mas antes da gente dar continuidade à notícia, eu peço que você deixe o seu like. Caso seja novo, aproveita, se inscreve e ativa o sino de notificações. A Rede Globo acaba de entrar ao vivo no seu plantão para dar a triste notícia da partida de um renomado e querido ator, inclusive de novelas. Ele partiu com apenas 33 anos de idade. Segundo informações do jornal The Sun, a causa da partida do ator não foi divulgada até o momento desse vídeo. No entanto, a última publicação do ator em seu Instagram, enquanto já estava internado no hospital, dizia que ele estava com problemas nos rins e pedia ajuda aos fãs para custear o tratamento. O querido ator que acaba partindo é Jason Pacheco, mais conhecido como Randy. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs do ator.